O período de teste aqui você pode alterar o plano ao clicar aqui, tá vendo? Aqui você pode colocar no plano mensal ou no plano anual. No meu caso eu vou continuar aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Help Tutoriais. Eu já realizei um vídeo aqui no canal chamado Como Ativar o Teste do Canva Pro, beleza? E eu recebi um comentário nesse vídeo. Olha só, o Rodrigo Thomas escreveu Bacana, na hora de cancelar, como é o procedimento? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você vai cancelar o período de teste do Canva Pro. Vamos pro passo a passo a seguir. Aqui é Help Tutoriais, tutoriais sem rodeios, direto ao assunto. Vocês irão receber o e-mail, tá vendo? Olha o e-mail que eu recebi. Lembre-se, tá aqui, lembre-se, sua assinatura do Canva Pro começará em breve. Tem gente que fala Pro, tem gente que fala Pro, vou falar Pro. Esperamos que esteja gostando do Canva Pro, dada sua assinatura. E aí, tá vendo? Eu coloquei três membros na minha equipe. Tá, tem várias informações que vocês irão receber no e-mail. Aí, pra vocês cancelarem, vocês vão clicar aqui, configurações da assinatura. Clicou aqui, nessa parte aqui, às vezes as pessoas podem se confundir, descer aqui, procurar, onde que é, onde que é, tá vendo? Não tem nada a ver com esse lado direito aqui. É do lado esquerdo. Vocês vão por aqui, ó. Vou descer aqui, nessa barrinha aqui, ó, tá vendo? Desce aqui, aqui já aparece, ó. Cobrança e equipes. Clica aqui. Ao clicar aqui, vai aparecer essa parte aqui do lado direito, tá? Forma de pagamento para sua equipe, do Alex Clubinho, não sei o que. E aqui? Aqui eu coloquei, né, o meu cartão de crédito, né? Eu gerei um cartão virtual, é interessante fazer isso. E tá aqui, crédito, aqui, assinaturas da sua equipe. Aqui embaixo não tem nada. Aqui que vocês vão poder alterar, tá vendo? O período de teste aqui, você pode alterar o plano, ao clicar aqui, tá vendo? Aqui, você pode colocar no plano mensal ou no plano anual. No meu caso, eu vou continuar aqui, tá? Pra mostrar pra você como é pra cancelar. Clica aqui, ó, nos três pontinhos. Clicou aqui. E aqui, ó, cancelar teste. Ao clicar aqui, você vai ser direcionado pra essa página aqui, ó. Aqui em cima já aparece, ó. Você ainda tem quatro dias de teste grátis. E aqui, eles querem convencer a gente, né? Você vai perder, não sei o que. E aí, o tempo economizado, usando fundo automático. Tem vários, né? Os vários benefícios aqui, quem é Canva Pro. Aí você vai decidir se vai continuar. Aí, é só clicar aqui, ó. Confirmar cancelamento. Ao clicar aqui, você vai ser direcionado pra essa página aqui. Por que você quer cancelar? Aí, você marca aqui. Por exemplo, eu botei aqui outro. E cliquei aqui, confirmar cancelamento. E mais uma vez, né? Eles querem. Clicando aqui, ó. Mais uma vez, você vai ter que escrever. Por que quer cancelar? Mas, não é obrigado a escrever nada. É só clicar aqui, confirmar cancelar assinatura. Porém, pessoal. Porém. Eu vou sincero a vocês. Eu tô gostando muito do Canva Pro. Se eu clicar aqui, já era. Então, eu cliquei aqui, manter a assinatura. Beleza? Mas, é muito fácil aí, tá cancelando. Clicou ali, já era. Tá aparecendo aqui mais dois vídeos, né? Que eu já fiz aqui no canal. Depois, vocês poderão conferir. Beleza? Dá uma conferida. Deixa um like nesse vídeo, se eu ajudei você. Tamo junto, é só o começo.